Oi gente, hoje eu estou aqui na Líder do Shopping Rio Mar para fazer uma coisa diferente Aqueles posts de achados que eu faço no blog, em loja de departamento, só que em vídeo E hoje a gente também tem um tema, que é dia dos namorados Eu vou montar dois looks lindos para vocês arrasarem no dia 12 E também mostrar algumas opções para os namorados que eles também merecem ganhar um presentinho, né? Vem comigo! Gente, a gente está aqui na That's It, que é a marca mais jovem da Líder Tem três marcas e por essa ser a mais jovem eu pensei em escolher um look aqui mais casual, assim, sabe? Para ir para o cinema, com o namorado, um programa mais light E depois eu vou querer um look bem noite para arrasar com paquerinha novo Eu já achei muita coisa aqui, vai ser difícil montar um look só, eu confesso Bom, acho que agora eu já completei o meu look Com essa camisa xadrez, eu quero fazer uma coisa mais casual Então eu vou combinar com um shortinho jeans e uma camiseta Que eu ainda vou provar para ver se vai dar certo Mas eu acho que é isso aí Ah, já achei a bolsa, ó, rapidão Eu gosto muito dessa sandália Ela parece meio que uma botinha, assim, né? Parece com essa que eu estou usando, ó O estilo, né? Eu vou pegar duas opções aqui, não sei se sabe o que vai ficar melhor Essa é bem bonita também Tá na promoção Bom, agora vamos provar Para ver se isso que eu escolhi vai dar certo na prática E vamos começar pelo look casual Que é para um casal que vai comemorar no cinema, num parque, numa coisa mais relax Bom, aqui eu combinei uma camiseta, que todo mundo ama Com uma camisa xadrez amarrada na cintura, que é super tendência E para finalizar, um salto alto, que é ocasião especial E pede mais um capricho, né? Bom, agora que eu já tenho o look do dia dos namorados Eu preciso do look da noite dos namorados também, né? Essa aqui é a Open Up, que é a marca mais chique da Lida E eu acho que aqui vão rolar algumas coisinhas legais para esse look Na primeira rodada, na primeira rodada que eu olhei tudo Eu já gostei muito dessa blusa mais invernal Com gola rolê E eu quero combinar ela com uma saia ou um vestido também Que a gente coloca por cima, assim Esse é bem fofo Pode ser que funcione Mas eu ainda quero... Não queria usar xadrez de novo Eu queria uma estampa mais romantic Vamos ver se a gente encontra Isso é bom, hein? O floral é bem bom Acho que pode funcionar muito bem com essa blusa Agora vamos provar logo, né? Eu disse que ia provar, mas eu já estou achando outras coisas que eu quero também Vamos ver, vamos pegando Às vezes rende mais looks ainda, né? Essa onça também está bem... Agora eu vou provar mesmo Bom, nessa produção Eu comecei a montar pela blusa de gola rolê Que é muito arrumada Bacana, dá pra usar bastante Só que nesse caso eu coloquei por cima de um vestido floral Que também é outra peça Que rende muito look aí pra você Nos acessórios a gente mudou, né? No primeiro look foi uma bolsa longa Essa é uma bolsa clutch O que já deixa a produção com a cara mais de noite De jantar fora Então é só fazer essa combinação Que você vai estar pronto pra arrasar Bom, agora que eu já vi os nossos looks, né? Já resolvi a nossa vida Eu preciso achar uma sugestão de presente para os meninos E aqui nesse catálogo já tem umas coisas bem legais Que eu acho que já tem aqui na loja Vamos procurar Olha esses tênis Bafo Eu amei todos, todos, todos os modelos E o preço é muito bom 59,99 Pra um tênis É muito barato E esse estilo assim Mais skater Tá super forte Olha esse vermelho Que maravilhoso Bem moderninho Essa é a minha dica para os meninos Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Se vestir bem Não é questão de dinheiro E sim de informação Se inscrevam no meu canal E até a próxima semana Beijo Tchau